Já, eu vou falar para o outro, peço a palavra para o presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, novo presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu não me sinto votando de forma irresponsável a esse projeto, até porque, enquanto membro da Sedut, obviamente, nessa legislação como um todo, foi muito discutido esse projeto. E eu queria parabenizar o atual secretário da pasta, o secretário João Ues, porque é uma das pessoas que conhece e viveu essa discussão como um todo com o segmento. E hoje pela manhã, conversando com ele, porque liguei, até para a gente se apropriar um pouquinho mais de algumas dúvidas que teríamos aqui, talvez, em um debate, ele chegou a dizer assim para mim, vereador Edson da Rosa, aquela previsão de alargamento, por exemplo, da sua rua, que é onde eu moro, é José Tovazes com a Avenida França, que está previsto um alargamento, se lá pelas tantas tiver um alargamento e alguém construir, o município resolver, de fato, fazer ele, o proprietário vai ter que assinar um termo e o município não vai ressarcir somente a terra crua. Aquilo que foi construído em cima, isso é problema de quem vai construir. E a regularização, então, ela se faz fundamental. Isso já aconteceu com várias pessoas que, ao longo do tempo, do período legislativo que nós tivemos aqui, teve que acontecer exatamente isso. Além de agilizar e desburocratizar todo o processo. Eles foram na minúcia. O João, com a sua expertise, nos assessorou muito no plano diretor, o vereador Toico, muito. Conhece de fio a pavio. E não podemos aqui negar, infelizmente, que foi uma situação que segurou um pouquinho, e foi esse momento que nós estamos vivendo. Esses decretos com tantos servidores, com menos servidores, com mais servidores, isso tudo deu uma segurada nesse processo e lembrar a todos que estão nos assistindo e ouvindo, que é o levantamento aérofotogramétrico até 2013. Início de 2013 e 2014. Aqui no projeto está, mas eu falei com o secretário. 2003 e 2014. A partir dele, é normal. Que sigam as normas. E, evidentemente, que se amanhã tiver alguma inconsistência, se tiver algum erro, uma próxima legislatura vai analisar. Porque os projetos, quanto mais você coloca ele em prática, evidentemente que mais situações nós iremos encontrar. Então, eu fico muito tranquilo, votarei favorável, justamente por tudo que já foi falado aqui por os vereadores, que historiaram, se apropriaram, e também porque esse assunto, e quero aqui dar o testemunho, foi bastante discutido, quando da aprovação, de uma forma bem popular, falando do plano diretor. Nós discutimos muito essa possibilidade. Então, senhor presidente, talvez, por esse momento, nós tenhamos que votar agora em regime de urgência, por já ter vencido o prazo, mas dizer para a sociedade, foi muito discutido, sim. Foi bastante discutido, e a pessoa que está apresentando agora à frente da pasta tem essa capacidade, tem essa competência, e analisou os detalhes da lei. Então, de forma... João, a gente não pode ficar aqui, porque é um conjunto, é o executivo, mas o secretário João, ele estuda a matéria. Se é uma pessoa que estuda e vai na minúcia, é ele. Então, evidentemente, que podem acontecer algumas coisas aqui que não sejam de alguns agrados, mas o mais importante disso tudo, também se torna uma opção, nesse momento, vários vereadores já comentaram, de entrada de recurso para o município, de agilização do processo, para que as pessoas, como o vereador Gustavo Toigo falou, entrem na cidade formal. Isso a gente nunca dimensiona que o tempo passa. E quando a gente deixa as coisas desregularizadas, desregularizadas, né, vereadora Gladys, a V. Exª também comentou, que se cria um problema para o futuro, talvez para os filhos, talvez para os negros. Então, se nós conseguirmos, a partir deste momento, ajudar mais de 40 mil famílias, 40 mil moradias, que o façamos. Votarei favorável na hora oportuna, Sr. Presidente. Obrigado.